Vamos começar o programa, eu vou pedir agora os nossos convidados enlouqueceram, vamos lá, vou pra minha mesa, vou pedir pro Cassinão chamar os nossos convidados, vai lá. Vamos lá então, KGB! Vamos parando, para, 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 para tudo, para tudo, Roger, que isso Roger? Desculpa Roger, você errou uma letra, você errou uma letra. Lê errado, desculpa aí. São três letras, mas errou a letra do meio. Sim, é o KLB! Eles enlouquecem, o Brasil pode sentar aí. É o K, é o L, é o B, é o KLB! Eles enlouquecem o Brasil! Eles enlouquecem, olha aí! As garotas vão à loucura, olha, elas têm cartazes! Olha lá! Cadê os cartazes dos meninos KLB? Olha lá, levando cartazes! Olha lá! Vocês estão loucas, olha! E a Juliana tomou um ácido estragado, ela não para! Olha aí, ela não para, ela não para! Ela está loucuna! Está loucuna! Olha aí, estamos aí com a lacraia do ano 2000, muito bem! Olha aí, bem-vindos! Sejam bem-vindos, hein! Obrigado, Daniel! Mas primeiro, obrigado! Obrigado pelo carinho, por nos receber, por esse momento nostálgico, né? Pô, ano 2000, cara! E senti entrando no Domingo Legal com o Gugu apresentando esse programa, com esse negócio amarelo, incrível! Obrigado, olha aí! Olha aí, ele sabia que o negócio do Gugu era amarelo, ele reconheceu a cabeça amarela do Gugu! Do pintinho amarelinho, né? É, e isso aqui você reconheceu! Deu saudade, deu nostalgia! Deu saudade, deu da cabeça amarela! Olha aí, vocês começaram exatamente no ano 2000! Foi! No ano 2000! Do ano 2000 pra cá, já... Estamos falando de 20 anos, aliás, vocês iam fazer uma turnê especial 20 anos, entrou a droga da pandemia, aí virou 20 mais 2! 20 anos depois, o pessoal ainda tem dificuldade em saber quem é o Kiko, quem é o Leandro e quem é o Bruno? Não, na verdade isso é uma coisa bem legal, inclusive, né? Eu acho que das bandas, ficou muito marcado a história de Kiko, Leandro e Bruno, né? Então, obviamente que nos programas de televisão... Aqui a gente tá invertido, né? Coincidentemente, a gente sempre senta ou sempre se apresenta até na ordem certa... Mas hoje não confundem mais! Não! Boa, Leandro! Não, não confundem! Não confundem! Mas hoje eu tô sentado de uma maneira bem diferente! Tem um pau aqui que tá... Ó, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um pau aqui? Olha, deixa eu falar, isso aqui... É uma mola, não é um pau? Não, é uma pegadinha, é uma mola, não é um pau. É uma mola. Desculpa. É que esse sofá... Deixa eu explicar. Esquisito. Tudo que tá aqui... Tudo que tá aqui... Tava no Gugu, tava no Gugu. É o sofá do Gugu, era onde ele sentava. Da Hebe, pô. Ah, era da Hebe, desculpa. É que tudo que tem aqui, a gente foi lá no depósito do SBT e a gente pegou coisas que eram dos anos 2000. Esse sofá, eu acho que era do programa da Hebe, do ano 2000. Isso aqui era do Show do Milhão, do ano 2000, certo? Ali também era de outro programa e aquele cara de peruca era dos anos 80. Era um cara que tava lá numa caixa, eles tiraram, puseram a peruca nele e tá aí... Vai, Cassinão! Eu sempre achei mó legal vocês terem uma... Um é o K, outro é o L, outro é o B, eu quero que vocês me chamem de D. Fechado. Fechou? Fechado. Posso ser o D? Já era. Tá todo mundo casado? Todo mundo casado, mano. Ah... 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 Mas são fiéis? Sim, aliás... Ah... Ah... Mas vem cá, vocês não podem nem dar uma escondidinha no camarim com alguma fã? Acho que não. Ah... 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 Que pena... Que pena... Que pena... Que pena... Olha aí, mas agora eu vou falar, vocês criaram a turnê pra comemorar 20 anos de carreira... Na verdade, 22, né? 22, por causa da pandemia, né? É, exato. 20 mais... 20 mais 2 de pandemia. Vocês deram uma boa saída. É 20? Não, é 20 mais 2. 20 mais 2. Na verdade, a gente programou tudo, tava tudo pronto pra fazermos uma turnê comemorativa de 20 anos do KNB em 2000. Né? Então, tava tudo pronto, tudo certo, né? Lançamento, enfim, tudo. E aí, o lançamento era dia 29 de março de 2000... De 2020. E aí, veio a pandemia lá pelo dia 15, 14, entrou a pandemia, acabamos adiando. Aí, passamos pra 2021, falamos, beleza, maioridade, 21 anos, vamos brincar com isso daí. Aí, veio a tal da Delta, né? Eu falei, cara, quer saber? Deus faz as coisas certas, na hora que tiver vindo. E 22, não tem como dar um migué, tá? 20 é uma data redonda, 21, maioridade, 22. É, pois é. Aí, vai complicado. Aí, ficou 20 mais 2. Mas aqui já foi uma boa saída. Foi legal. Mas nos anos 2000, então, vocês arrebentam... O que que é? É 2000 aqui hoje no SBT? São os anos 2000 no SBT? Olha a Gretchen! É a Gretchen dançando nos anos 2000? O que é isso? É o Gretchen dançando nos anos 2000? Olha quem tá aí, o Jean-Claude Van Damme! Jean-Claude Van Damme, o que é isso? O que é isso, Van Damme? O que é isso? Jean-Claude Van Damme, direto de rolante. O que é isso? Calma! O que é isso? Olha! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Opa! Peraí, peraí! Não foi só o Van Damme que cresceu? Como é que tá a audiência, a direção? Passou o palco, eu escuto, Danilo. Opa! Danilo, gente! É isso aí! Somos segundo lugar isolado. Sabe o que significa ser o segundo lugar? Significa que entre os perdedores, nós somos o primeiro. Danilo! Danilo! Danilo, gente! Van Damme, essa cena do Van Damme aconteceu em 2001, Van Damme com a Gretchen, mas vocês um ano antes estavam começando o KLB. Sim, aí depois tivemos que ver o Van Damme ficar com a manjuba acelerada. Vocês estavam no programa no dia? Não estavam, não, né? Não estavam. Aliás, o Murilo fica feliz, você mandou bem, viu, Murilo? Pô, velho, eu tô muito satisfeito, viu? Só orgulho, velho. Chega aqui a volta dessa roupa da Gretchen e esfrega o rabo no Igor Guimarães. Fica alegre pra caramba, velho. Não sou o Igor Guimarães, eu sou o Van Damme. Sorry, sorry, pai. É carro da Milk, é car Milk. Fala uma coisa, vocês eram crianças quando viram essa cena na hora do almoço? Sim, sim. Você imaginou, Igor, que um dia você ia falar, um dia eu vou ser igual o Van Damme? Eu imaginei. Olha aí, olha aí. Chegou, conseguiu, chegou o sonho. A Gretchen tá um pouco piorada, mas se não ver... E onde é que seu mal-fei se agrada. Olha aí, vamos fazer o seguinte, 20 anos, 20 mais 2, vocês já estão na estrada? Já. A gente começou, na verdade, dia 11 de junho, aliás, queria agradecer a galera de São Paulo, quase 10 mil pessoas letaram no Rio de Janeiro. Na sequência fizemos laje, fizemos landrinha, a gente vai excursionar o Brasil inteiro. Aliás, nessa sexta-feira agora a gente vai estar no Rio de Janeiro. Legal. Lá no Qualistage vai ser mais um mega show, os ingressos esgotados, a maioria dos ingressos da turnê já estão esgotados. Isso é muito bom, né, velho? Assim, voltar depois de um tempo parado e ser recebido com esse carinho, como a gente sempre foi desde o primeiro dia, isso eu acho que é o que vale mais a pena na vida, sabe? É você realmente dizer, pô, plantamos de uma forma legal e hoje a gente continuamos colhendo aquilo que a gente fez. Eu não queria muito falar um dia isso a meu respeito, isso eu acho que eu nunca vou conseguir, né? Não vai chegar esse dia. Não vai chegar. Aliás, a Gretchen e o Jean-Claude Van Damme estão na nossa central de e-mail eletrônico, a central de correspondência eletrônica agora. Eles estão na nossa central de correio eletrônico e quando chegar perguntas da plateia em casa, você que tem correio eletrônico, mande seu correio eletrônico agora, que a Gretchen, aceitamos também SMS, assim que vocês tiverem uma pergunta bacana... Estou esperando aqui nesse celular super moderno, Danilo. Assim que tiverem uma pergunta, enviem aí para o KLB responder, vamos lá. Carta, manda carta. As cartas, as cartas é dos anos 80, nós já estamos no ano 2000, cara. O futuro já chegou, não tem mais carta, agora é correio eletrônico! Ae, Cassinão! Oh, fala pra mim! Exatamente no ano 2000 vocês começaram, vocês lembram a data? 25 de junho. 25 de junho, exatamente. Exatamente. Exatamente 22 anos, né? Exatamente. Dos anos 2000 pra cá, mudou muito a música, mudou muito a história? Vocês olham 20 anos atrás e falam, quando eu era criança, todo mundo ficava falando, o ano 2000 é o futuro. Agora já é o passado, velho. Sim, é loucura. Vocês hoje, olhando pra trás, pensam assim, se a gente tivesse começado hoje, pra gente emplacar os hits, teria que ser esse outro caminho, seria mais fácil, seria mais difícil. Qual a diferença de quando vocês começaram pra hoje, a indústria? Eu acho que não só a indústria, mas eu acho que principalmente os veículos, né? Hoje a internet, na verdade, ela viabiliza coisas, ela facilita, né? Então, assim, são caminhos que você pode tomar. Tem coisas boas, obviamente, que a internet traz, tem coisas ruins que a internet traz. Ela é um veículo fácil, é um veículo aberto. Naquela época, obviamente, a gente tinha televisão, a gente tinha os jornais, as revistas, né? As mídias eram todas... Era muito mais difícil você construir qualquer coisa. Uma foto, hoje que a galera faz um post no Instagram, você tinha dezenas de equipamentos, fotógrafos, estúdios, aquela coisa toda, né? Então, assim, eu penso que hoje a gente tem facilidades, né? Mas essas facilidades também têm que ser levadas em conta, a qualidade do que essa facilidade disponibiliza. Sabe o que eu acho? Hoje tem tanta facilidade que acabou ficando difícil de novo. Pode ser. Porque todo mundo tem essa facilidade. É verdade. Todo mundo tá fazendo. E como é que você se destaca no... Todo mundo tem voz. Todo mundo tem... Vai, vamos falar da... Todo mundo pode montar um grupo, fazer uma música e postar. Sim. Como é que se destaca? Acaba que... É verdade. Voltamos a destaca zero, né, cara? Isso é legal. Eu vejo, assim, no ponto positivo, é legal que dá abertura pra pessoas que, às vezes, não têm condições de mostrar o seu trabalho. Boa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que recicla demais, sabe? Um vem, pá, sumiu, vem outro... Exatamente. Tá descartável, né? Muito rápido. Vamos falar do KLB. Quando o KLB apareceu, a minha avó sabia quem era o KLB, minha mãe sabia quem era o KLB, eu sabia quem era o KLB, todo mundo sabia quem era... Atingia todo mundo. Hoje, tem coisa acontecendo que a pessoa tem um público de 20 milhões e eu não sei... Eu não sei quem são essas pessoas, o que estão fazendo. É verdade. Será que elas existem mesmo? Exato. Então, não é uma coisa doida. Hoje, acabou esse negócio, o KLB. Eu falo KLB na rua, todo mundo sabe o que é KLB. Aí, se eu falo agora um puta de um cantor que tá fazendo muito sucesso no Instagram, falo na rua, provavelmente só o nicho dele vai saber quem é ele. Na verdade, eu vi uma matéria, inclusive, que foi feita, acho que aqui no SBT, alguns anos atrás, quando começou esse sertanejo universitário, era uma dupla muito famosa naquela época, muito famosa. Só pra pontuar o porquê disso... Você acha que eu sou muito famoso? Você é muito famoso. Obrigado. Você não sou muito famoso, você é nosso ídolo. Olha aí, Casimão! Acorda aí, ele tava falando, ele tava falando. Vai lá. Você falou da dupla sertaneja, eu te interrompi pra mostrar um velho de peruca dançando. Exatamente. Na verdade, o que que acontece? Hoje, eu vejo que muitas músicas fazem sucesso, mas não dos seus cantores. Então, você tem muitas músicas famosas, mas elas não são identificadas. Exato. Muitas vezes, as pessoas hoje vão a um lugar pra ouvir as músicas, que vão tocar, porque todo mundo toca a música de todo mundo, o que é bom, por um lado, que fortalece o movimento, mas não criam os ídolos, né? Quando morreu Dominguinho, uns anos atrás, eu lembro de ter postado alguma coisa falando justamente disso, os ídolos estão partindo e não estão se renovando. Então, isso é um perigo pra um país, porque os ídolos fazem parte da cultura de um país, né? Então, essa não renovação é perigosa. Mas essa dupla famosa, na época, a música era a mais tocada no Brasil, todo mundo cantava a música, e eles saíram na rua, aqui no SBT, fazendo uma entrevista, né? Eles colocavam o fone de ouvido na cabeça das pessoas, falavam, qual é essa música? A pessoa cantava a música inteira. Quem canta? Falavam, Bruno Marrone, Zezé Luciano, Leandro Leonardo. E, na verdade, eram eles que cantavam, né? Então, isso é uma coisa maluca, né? O quanto é o que você tá falando. O quanto que hoje, essa proporção do reconhecimento... A proporção é a mesma da TechPix, eu não tô acreditando no que eu tô olhando ali. Escutado? Olha aí. Não é preciso. Ah, não acredito. É o livro. Olha aí. É o livro da vida. É o livro da vida. Se volta. Chegou, você já teve uma TechPix? Você já teve uma TechPix? Manda um recado, o Juarez, vai lá. O Juarez Magrinho. Carol, isso é um sucesso, verdadeiro. Manda seu recado. Todo mundo sabe o que é a TechPix. Vamos falar da TechPix. Vamos falar da TechPix. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Eu não acredito que você ainda não tem filmadora. Põe o telefone. Você vai ter agora a sua TechPix, a filmadora mais vendida do Brasil, por menos de um real por dia e sem pôr a mão no bolso. Sensacional, né? Vazinho terona. Porque o primeiro boleto foi daqui a 90 dias. Então começa a ligar. 0800 777 7000. Porque são sete equipamentos digitais. Câmera digital, filmadora, webcam, pendrive, MP3, MP4, gravador de voz. E já vai com controle remoto e fones de ouvido. Tudo por menos de um real por dia. Com o primeiro boleto para daqui a três meses. E o frete de graça para qualquer lugar do Brasil. Então liga. 0800 777 7000. Obrigado, galera. Valeu, valeu. Boa, boa. Show, Danilão. Obrigado. Isso é um sucesso de verdade. Mas vem cá, Juarez. Vem cá, vem cá. Diga. Você é apreciador de dança? Gosta de dança? Eu gosto de dança. Então vamos dançar. Vamos dançar. Vamos dançar. É o Vandame, encoxando o Juarez. É um ano, dois minutos de moto. O que é isso, Vandame? Você quer... Vandame? O que é isso? Você quer uma TechPix, Vandame? All right. Aê. Olha só. Sensacional. Naquela época, a gente estava falando disso, né, cara? Que não tem mais ídolos. Não tem mais uma coisa que todo mundo se identifica. A KLB surgiu. Todo mundo tinha opinião a respeito. É. Será que vai voltar? Difícil, né? Nós voltamos já agora. Aê! Vamos lembrar o seguinte. Vamos começar de volta. Vocês ficaram quanto tempo sem fazer show? Sete anos por volta. Sete anos? Pararam porque ganharam muito dinheiro, né? Não, na verdade, acho que a vida é cíclica, né? Chegou um momento que a gente falou, cara, vamos dar uma... É verdade. Aconteceu muita coisa. Não, aconteceu muita coisa na nossa vida, né? Pessoal, inclusive. Acho que chegou um momento que a gente tinha que dar uma parada, realmente, né? Dar uma estudada. O KLB, uma coisa legal, quando você fala que o KLB todo mundo conhece... É verdade. Na verdade, o que que acontece? O KLB, tudo era em excesso. Então, era todos os programas de televisão, todas as rádios, todas as revistas. A gente chegou a ser capa de 18 revistas simultâneas na banca. Então, assim, é uma loucura, né? Então, fazer parte da vida das pessoas, e obviamente que não existia internet naquela época, né? Existia sim, que é isso, tá doido? Não, mal começava. Mas tava mal começando. Você viu, o pessoal não sabia falar e-mail, era correio, eletrônico. Exato. Aí você tinha internet discada, você ganhava aquele CD. Eu ligava depois da meia-noite. É, pra não pagar muito o carro. Porque era um pulso só. Era isso aí. Fazia aquele barulhinho. E o ICQ. Porque eu comi mulher do Orkut. Olha lá. Puxa vida. Era bom, né? Eu tava na várias comunidades. As comunidades eram fantásticas. Gret, você tá no Orkut aí, Gret? Eu ainda tô no Orkut, sim. Lá eu posto foto do meu Orkut. Aliás, sabia que Orkut é o nome do cara que inventou Orkut? É? É, o nome dele. É um indiano chamado Orkut. Eu ouvi falar que vai voltar o Orkut. Parece que sim. É verdade? Mas você daria o seu nome pro negócio desse? É, tá complicado. Eu não queria ver o pessoal falando, eu vou entrar no Danilo hoje. Eu não queria. Eu sou homem. Vocês tinham várias comunidades, não tinha? Muita gente entrou. A gente separou algumas aqui. Cadê? Aqui. Tinha essa aqui, ó. Meu Deus. O Kiko do KLB não é vesgo. O Kiko do KLB não é vesgo. É real. Tinha essa comunidade. Por que os caras falavam que você é vesgo? Você usava óculos escuros. Porque eu usava óculos escuros, provavelmente. Continuo usando, né? Mas naquela época eu usava óculos, era grau. Eu tinha realmente astigmatismo forte. Em 2007, eu acho, eu operei e zerei. Eu operei. Eu tinha miopia, cara. Então, eu tinha os dois também, mas minha miopia era pouquinha. E aí, graças a Deus, eu me livrei disso. Aí hoje eu uso óculos só por graça. Nossa, que sonho. Sabe que eu tinha miopia? E sabe por que eu operei? Eu entrei no CQC e aí eu tinha que ficar correndo atrás de político em Brasília e meu óculos ficava escorrendo. Escorrendo. E aí eu corria na rua, escorria e caía. Eu quebrei uns dois óculos. Aí eu falei, ah, chega, eu vou operar. Aí eu operei. É, eu também. Fiquei cego de um olho, mas do outro eu enxergo muito bem com o olho só. Entendi. Eu consigo até enganar o Detran e tirar a carta. Tem mais uma. Cadê a outra comunidade aí? Essa também é real. KLB, quero lamber bolas. Não, isso é mancada. Mas o pessoal fazia isso. Não, mas cada um tem um gosto. É sacanagem. Tem mais outra comunidade que tinha no Orkut, que é essa aqui. A gente só pegou real. Já aceitei a porrada no Bruno do KLB. Quem fez essa comunidade? Ah, foi o Léo Lins, porque o Léo Lins veio aqui. Foi por causa disso aqui que essa comunidade surgiu. Brinquem, vamos lá. Vai, Léo, vai pra cima dele. Pra cima. Aê, Léo. A capoeira, a capoeira. No zero. Doeu? O Léo sabe no time. Aquele soco que você deu na cabeça dele, furou sua mão? Machucou? Ficatrizou até hoje. Posso pedir uma palinha? Claro. Uma palinha? Agora. Vou pedir pro corpo de baré do SBT vir aqui. Vamos lá. Vem, vem cá, vem. São as mais talentosas bailarinas do SBT. Amém. E eu não vou elogiar mais, senão o Silvio Santos tem ciúmes delas. Se eu elogiar mais, eu perco meu emprego. Qual vai fazer? Dez palavras? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Pra mim o seu telefone e te liguei, mas eu não quis falar meu nome. Eu tive medo quando ouvi a sua voz na hora, desliguei. E confesso, na verdade, me faltou coragem pra dizer... Quero ouvir! Cada dez palavras que eu falo, onze é você. Cada rosto que eu olho, todos veem você. Tentei mil vezes te esquecer, mas não fiz. Mil vezes desejei você só pra mim. Mil vezes desejei você só pra mim. Eu vou confessar uma coisa. Quando eu era... Quando vocês... No ano 2000? Eu era jovenzinho como vocês. A gente tem praticamente quase a mesma idade. Somos jovens. Não éramos. Somos. Só que eu tinha uma raiva de vocês porque eu queria ser vocês, cara. Tamanho você tem, pô. Não, mas eu não sabia cantar. As meninas tudo... Eu falava, vamos lá no cinema lá, comer pipoca lá. Não, que eu quero ir no show do Kelly Bay. Eu falava, porra, velho. Você nunca levou. Só esses caras, velho. Ô Danilo, mas você já tem um quê do Kiko? Só que é o da dona Florinda. Cala a boca aí. Tá vendo? Tá vendo? O Danilo também tinha uma banda. Tu tinha uma banda também. Era Danilo, o Sandro e o Teobaldo. DST. A cada uma conselha que eu falo é do Danilo. Podia ter falado o Tiago, o Teobaldo. É, foi o que me veio na hora. Eu tentei outra. Vem cá. Antes disso tudo, não tinha internet, não tinha YouTube ainda pra viralizar e tal. Sim, eu fiz esse book, né? Mas vocês fizeram uma puta entrada grandiosa. A primeira vez que vocês eram pra TV foi na Ebb. Foi no Gugu. Foi no Gugu. No 25 de junho de 2000, a gente entrou no Domingo Legal. Foi no primeiro do Domingo Legal. Aliás, o SBT, a gente tem um carinho enorme, né? Aqui a gente começou. Que foi de helicóptero. Foi. Vocês vieram do helicóptero no Gugu. Chique, né? Tem aí? Cadê? Chique demais. Vocês vão ver como ficou o clipe pronto. Mas antes, está chegando o grupo KLB. Opa, cadê? Estou chegando agora, nesse instante, às 16 horas e 42 minutos. Está chegando agora sim. Estou vendo a imagem de helicóptero. O grupo KLB chegando aqui ao SBT. Ao Virgo, para a sua apresentação. Primeira apresentação. Lançamento nacional. Fantástico. Era eles. Mas vocês fizeram uma outra entrada triunfal na Hebe, olha só. Ah, a Hebe vai essa maneira. Aê! Que caralho! Que ano que foi isso? Deve ter sido dois mil e dois. Você vê que esse problema de vaga pra estacionar no SBT é antigo, né? Já vem desde aquela época. Já vem direto pro palco. Acabou de chegar aqui, exclusivo, hein? Daqui a pouco, um ícone da cultura pop dos anos 2000 estará de volta com a exclusividade aqui no The Noite. Já, já. E o pior, né, menino? Eu vou te falar uma coisa. Eu cruzei ali atrás com esse ícone. Uau! O coração, como é que ficou? Não, o coração, não tô nem conseguindo. Não tô conseguindo dar entrevista, velho. A hora que eu vi, eu falei, mentira. A cabeça da plateia vai explodindo, vai? O público hoje ainda aqui. Gretinho, olha só. Vamos de SMS. Chegou mensagem pro KLB no SMS 20 mais 2, Gretinho. Isso aí, Danilão. Chegou aqui um SMS muito legal da gatinha manhosa de São Bernardo do Campo. Ela falou o seguinte. KLB, qual foi o recorde de garotas que você pegaram numa mesma noite? Posso falar? Vocês são os puta galã, né? Todas as menininhas que iriam sonhar, falavam, ah, quero namorar o KLB. Mas vocês são uns rapazes sérios, né, velho? Sério, sério. São tudo casados. Exato. Sempre funcionam. Vocês têm filho? Eu, dois, tenho. Por que você tá rindo? Eu tô falando que vocês são sérios, você tá rindo de rir. Que otário! É que eu vejo aqui o Vandami. O Vandami, a gata eu não consigo. Eu não consigo falar. Vandami, você está animado, Vandami? All right! Vandami, Vandami tá animado. Dá um golpe aí. O grande dragão branco. Olha, olha, grande Vandami. Olha ele! Boa, fala uma coisa. Sensacional. É que vocês, cara, vocês juntam duas coisas. Vocês cantam bem e o público adolescente, que é um público bem histérico, né? Hoje não, né? O público de vocês... A galera cresceu, claro. Vocês já estão na estrada. Sim. Hoje é misturado. As mães e as meninas curtem o show junto. Mas na época, as adolescentes são tudo histéricos. Na maioria, na maioria. Na verdade, o que acontece? Nós éramos muito novos, todos nós. Obrigado. Obrigado, Kiko. Não, continuamos. Mas enfim, naquela época, você imagina, a gente tinha um público de 15, 16 anos que era esmagador a maioria. Sim. Então, verdadeiramente, era um público muito barulhento. Era um público, assim, que superlotava portas. A gente não conseguia chegar em hotel, por exemplo. Já teve de lugar que a gente chegar 33, 5 mil pessoas na porta do hotel. Caramba! Então, assim, sempre foi uma loucura muito grande. Isso é um privilégio que a gente tem. E hoje a gente percebe que aquelas mesmas adolescentes hoje, adultas, hoje mães, hoje pais, trazem seus filhos, muitos trazem netos. Então, assim... Netos ainda não. Não, netos que eu digo netos. Netos não dessas adolescentes, mas o KLB sempre foi uma banda que tocou pra família. A gente sempre teve muito essa coisa. Tocar pra família, era música pra família, música que fala de amor. Então, eu acho que isso... Sem família a gente também tocou. Muita gente sem família. Pode pedir uma palhinha? Pode. Antes da palhinha, deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal. Os anos 2000 voltaram aqui no The Noite. E ainda hoje, um ícone do ano 2000 estará aqui no palco. Vai mexer com vocês, hein? Vai mexer com vocês. Quem é? É um ícone. É um ícone. Esse ícone está na sua melhor forma. Jura? Juro pra você. Tipo o Van Damme? Não. O Van Damme... Olha esse golpe. Me passa o seu CPF. É o golpe do pique. A palhinha do caripeiro. Qual que é? Ah, vamos lá. Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Quero ouvir! Baby, baby Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, baby Eu grito o seu nome Yeah Saudade responde O quê? É uma lágrima de dor Oh, 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 oh Danilo, Danilo, Danilo Gentili Olha aí Olha aí Olha aí Caramba Vocês tomam arrepia, tá vendo? Tá vendo? É isso que acontece Eu me identifico com o KLB Porque eu também sou muito romântico É verdade Beleza Eu vou fazer algumas perguntas Vocês falam se é verdade ou mentira Essa história É verdade ou mentira Uma fã invadiu o quarto do Bruno Enquanto ele tomava banho Verdade É verdade? Então é verdade você tomar banho Isso é mais difícil do que a menina invadiu o quarto E o que você fez, cara? Tomou banho de novo Tomou banho de novo Eu sei o que ele fez Eu sei o que ele fez Eu fiquei igual a Vandana Agora outra pergunta Quero saber se é verdade ou mentira Uma fã já escalou o hotel por fora Igual o Homem-Aranha É verdade Muitas vezes É verdade, cara? Muitas vezes Verdade Aliás, isso era engraçado Que depois que aconteceu a primeira vez A gente só ficou acima do vigésimo andar Depois dessas vezes Depois que foi Aí ela sobe e morre Se ela for louca desse tanto Ela já morre Depois que foi noticiado Isso a primeira vez Aí começou a virar meio que moda Pra chamar a atenção Só que é um perigo, imagina Você subia, sei lá Quatro, cinco, seis andares Cara, eu não subo Então a gente Aí a gente começou a Quando eram hotéis altos Ficar mais alto possível Lá em cima Lá na toa da Rapunzel Agora, que desperdício de talento, hein? A menina consegue subir Dez, cinco andares Pô, vai ser assaltante Vai roubar Isso consegue invadir os hotéis todos, né? Caramba, é uma televisão Quantos prédios de luxo Quantas joias você não vai roubar com esse talento? Porra, a última Eu quero saber se é verdade Mas hoje em dia não precisa subir por fora do prédio Pra roubar mais no Brasil Não, não, tá tudo bem Como é que é vandando agora? O golpe? O que que é coisa? Brigaram na... É verdade? Ou mentira? Vocês brigaram na festa de 15 anos da Camila Camargo É verdade Vocês brigaram os três? Não, não os três, não Ah, vocês... O Costa, o Costa é uma toalha Vocês brigaram com outras pessoas? Sim O Costa já tá tendo mil milha vc O Costa Ah, não pode falar disso? O Costa tá desesperado Não, na verdade, infelizmente isso aconteceu, né? Foi... Tensão no ar! Assunto polêmico! Polêmica Já fazem 22 anos Peraí, tragédia Entrou o assunto polêmico Como é que tá a audiência? Como é que tá a audiência? Deixa eu falar aqui no meio Direto do helicóptero Aê! É a tragédia! A tragédia! A tragédia! A tragédia! A tragédia! A tragédia serve pra isso Pra dar audiência pra gente E aí? A gente adora a tragédia Direto do helicóptero A gente adora a tragédia A audiência sobe Oh, Gugu Vocês brigaram com quem? Não, é uma galerinha Foram lá meio que pra Pra pegar a gente mesmo Pra... Aquilo que você falou Da molecada Estava com inveja Falou que esses caras aí Minha mulher Vê esses caras aí Não sei Não sei o que que era Mas foi isso Coisa de molecada E quem apanhou? Ah, eles apanharam bastante O que que é isso? Eles apanharam boa, velho Eu treinava já com o Léo Lins Treinava com o Léo Lins O Léo Lins não é de nada Já tinha um vasto histórico Com o Léo Lins Vamos falar a real Qual dos três manda no KLB? Quem é o chefe aí? Eu Depende É você? O Leandro é tão chato Que a gente concorda Pra não ter que debater Entendeu? De um jeito ou de outro Eu sou o dono Eu sou o dono Ah, você é a ditadura da chatice Exato É isso aí É assim que ele ganha Você é no chato Aí a gente fala assim Não, tá bom Não vale a pena Se vocês saírem na porrada aí Quem vai ganhar? Ah, ainda não é melhor não, né? É melhor a gente nem levantar Essa hipótese Quietinha Que ele falou Boa Se eu sair na mão com você Quem ganha? Eu, né? Putz Eu não Eu aposto no Danilo Eu aposto no Danilo Nossa, não Não vou brigar Não vou brigar Não vou brigar Não vou brigar Sabe por quê? Não vou brigar Não vou brigar A minha arma não é a violência A minha arma é a arte, Brasil Danilo Danilo Mas aí você saiu dos anos 2000 Gente Temos pergunta? Chegou a SMS 20 mais 2? Uma perguntinha super quente aqui De um internauta, Danilo Olha só É o Julio 23 centímetros Ele mandou uma perguntinha pro Bruno Olha só Bruno já pegou minha esposa Antes da gente se casar E nosso filho é a cara dele Olha só Calma Não acabou Ele pergunta Ele lembra Da Camila Crispim de Suzano? Olha Deu nome Deu nome Não, se tem nome Eu vou pesquisar aqui agora É verdade É verdade, cara Olha o bulo achando É verdade É verdade isso? É verdade, cara Deu nome Ixi É verdade mesmo É o Julio 23 centímetros Olha aí O Bruno gelou Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo Agora não sai daí Porque quando a gente voltar Ainda vai ser anos 2000 aqui no The Noite Só que vamos sair com palinha? Pode ser? Mas quem que é o cara? É um ícone Não falei que é cara? Pode ser cara Pode ser mulher Eu vi Pode ser ela Pode ser ele Pode ser ele Ele Não, isso não pode Anos 2000 É ano 2000 Só pode ser ela É verdade É verdade É verdade Pode ser Agora, o que eu posso garantir Quem vai entrar nesse palco Depois do intervalo É um ícone Não, vai mexer com as estruturas do Brasil Vai É o maior ícone do ano 2000 Aqui Já já Voltamos já já Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor É tudo Tudo que o seu coração Espera na paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Vai ser sempre assim Você está em mim Estou em suas mãos O The Noite está de volta Os anos 2000 Estão de volta E KLB está de volta Na estrada Olha aí Eu prometi Vai acontecer Já já Vai entrar aqui Um dos maiores ícones Dos anos 2000 Vocês estão preparados? Eu te falei no começo do programa Eu te falei no começo do programa Que eu vi esse ícone ali atrás Esse ícone começou um pouquinho Antes dos anos 2000 E no começo dos anos 2000 Só se falava nesse ícone Exatamente Era realmente assim De tremer as estruturas Você chegou a participar de algum programa Que estava esse ícone lá Já Vocês participaram Inclusive nessa briga Eu não sei qual que é o ícone Ah e você não viu Eu vou te contar um segredo Nesse lance que você perguntou Da briga que deu lá Esse ícone estava do meu lado A gente estava conversando Batendo papo Aí começou a Nesse dia do Danilo? Não No dia da briga Da briga do aniversário Da Camila Camargo Ah o ícone estava lá? Estava do meu lado É O ícone Sério O ícone estava lá Conversando com você Conversando com o Kiko Mas o ícone saiu na mão também? Não O ícone não Não O ícone estava aqui mesmo Por favor Você é o Van Damme O Van Damme não é o ícone Tudo bem Você nunca vai se enlouro Agora você vai ter que dar um golpe Para a gente entender Que é o Van Damme Que está aí Esse aqui é o golpe do Tik Tok Vai se tratar, garoto Como é que está a audiência? Está bombando? Está bombando? Como é que está a audiência? Fala que isso que passou a gente Não Então Desculpa Fala que eu te escuto passou a gente Tem que encerrar o programa Não A gente vai ter que chamar o ícone agora Ah, então beleza Ele ia entrar mais tarde Ah, entendi Mas como falar que eu te escuto passou a gente Nós vamos ter que chamar ele agora Entendi Então vamos Mas eu queria Posso receber esse ícone ali? Cara, vai ser uma honra Não, eu preciso Assim, é porque eu sou fã desse ícone Por favor Literalmente Não, eu também quero Então vamos comigo Pode levantar aqui O programa é seu Vai lá O Kiko recebendo o grande ícone do ano 2000 Eu queria dizer o seguinte Eu vou chegar aqui Pode soltar O Kiko vai receber esse ícone Olha só O Kiko vai receber esse ícone do ano 2000 Bom, olha só que maravilha O Tiazinha O Tiazinha O Tiazinha Que coisa horrorosa Olha aí, parece Eu sempre tive vontade de fazer esse da Tiazinha Olha aí, agora é a hora Olha só, Tiazinha Olha, são 20 anos de desejos reprimidos Olha aí O Diguinho parece um super herói disfuncional da série The Boys Tá parecendo alguém que a gente veria na série Se eu chegasse assim na noite eu não ia conseguir um boquete Não, vamos respeitar Os anos 2000, anos 2000 não tinha palavrão na TV É verdade, é verdade Era muito mais civilizado A Tiazinha entrou A audiência tá subindo direção? Passamos o papel do Silvio Então, já estamos aí com a Tiazona Tem aquele filme Tem aquele filme, é a vovozona E agora é a Tiazona Tá crescida, né? Eu poderia ter sido qualquer coisa Isso aqui é coisa sua Imagina Você, você fez isso Você que se cabelou, essa barba Você tá me devendo duas Duas? Você sabe Negócio do Boris Você tá me devendo essa Um gordo não fica bem com roupa colada Em hipótese alguma Um negócio horrível E é a segunda vez que você me põe nessa Eita no personagem É a Tiazinha A Tiazinha, a Tiazinha tem que depilar alguém da plateia Ah, isso Ah, isso Ah, nossa, carinha Eu vou lá pro meu lugar, então Fazer meu serviço Vê alguém da plateia que é maior de idade E que peludo Liminha, Liminha Pega alguém maior de idade e quer ser depilado pela Tiazona Você seria depilado por ela? Sim Olha aí, a Terezona Pode vir Tem mais gente aqui, você também? Com certeza Olha aí Olha o Mitilofo fazendo sucesso É um sonho de ser depilado pela Tiazinha É Liminha, Liminha Deixa eu ouvir a voz desse segundo de novo Com certeza Ele tem a voz de mulher igual a do Danilo Traz ele É esse mesmo Vou ter prazer de judiar de você Ser ordinário Que coisa horrível, olha Meu Deus, que coisa horrível Caralho, você topou o vídeo E cai nessa porra Vai Penta aí, vai Eu vi Olha só, calma lá Calma lá Calma aí Porque o KLB pode salvar o rapaz e ser depilado Ah, sim Por quê? Vocês já participaram do programa com a Tiazinha? Mas vocês já foram depilados por ela? Vocês nunca foram no H quando ela estava lá? Não, já era O positivo O positivo na época Já Boa, vamos lá Mas ela estava lá Só um segundinho Vandame, vem cá Um pouquinho só O Vandame é um sonho, né? Fica aqui Só quem gosta do Vandame Dá um grito Nossa, Vandame Caiu o meu negócio aqui Que isso? Que isso? Que isso? Acidente Caiu Caiu Que isso? O Digui se aproveita dessas brincadeiras Olha o míssil dele Olha o míssil dele Esse é o tal do improviso dele Cadê o mic de mão aqui Opa Vamos lá, então Qual o seu nome, garotão? Tiago Mais conhecido como Tiaguinho Puta babaca, né, irmão? Uma idiota Tiaguinho, vem de bosta Tiago, tira a máscara Para eu ver como você é feio inteiro Tira o casaco também Boa, Tiago Você está doido para ser depilado É o seguinte KLB está de volta à estrada Na turnê KLB 20 mais 2 Próximo show é no Rio de Janeiro Sexta-feira E também quem quiser Segue vocês nas redes sociais Isso Na verdade todos os shows E todas as informações Está lá KLB.com.br KLB.com.br É só entrar lá Tem tudo que precisa Tem Instagram KLB também Arroba KLB Isso aí Boa Você vai gravar a turnê? Vocês estão gravando e postar depois Para quem não conseguiu comprar ingresso? Está gravando Inclusive tem algumas coisas bem interessantes Que a galera da Ops Nosso novo escritório está fazendo Que eu acho que vai ser muito legal Mas não é a mesma coisa Você aí ver ao vivo Ah, é diferente Tem que ver ao vivo e depois É isso aí Depois comprar e ver o gravado Eu estou falando para o mendigo Que não conseguiu comprar, Danilo Muita gente perguntando Olha como era o computador dos anos 2000 Muita gente pedindo aqui Olha a tecnologia de ponta aqui Olha só Que legal Boa Essa tela é incrível Vem cá Ô Thiaguinho Oi Você está prestes a ser depilado, certo? Sim Mas eu queria que o Juarez da TechPix Fosse ver isso de perto O Juarez O Juarez está lá vendidaço Deixa ele aparecer mais Está lá vendidaço Uma hora Largado Não tinha aparecer O Juarez O Juarez veio, pintou a barba Penteou o cabelo E não vai aparecer Mas como é? Passa o Juarez aí É o Ju Boa Vamos falar de coisa boa Esse é o Juarez Coisa boa Coisa boa Tá magrinho o Juarez É o seguinte, Thiaguinho Você tem uma chance De não ser depilado, hein? Se o KLB Acertar a pergunta Que eu vou fazer Você não será depilado Você vai se livrando E aí, KLB Pô, amor Me ajuda aí, KLB Você está achando Que você está na TV Cultura, moleque? Que é só desenho? É o negócio do livro gentilho Mesmo voz Mas ele ainda é apresentador Não, eu vou fazer a pergunta Eu vou fazer a pergunta Se vocês Ah, vamos fazer melhor então O KLB Vai fazer a pergunta Para o Thiaguinho Ele tem que acertar Se o Thiaguinho acertar Aí não é depilado Porque a resposta é dele Eu ia fazer a pergunta Para vocês Não, mas é melhor ele Só que é melhor ele Claro Porque é verdade Vamos lá então Pode fazer a pergunta Ô Thiaguinho Diga-me A pergunta é fácil Que é para você conseguir se livrar Eu só quero saber Qual o valor Do PIB do Vaticano Olha aí, Thiaguinho Eu não sei não Thiaguinho Tiaguinho Tiaguinho Olha, Thiaguinho Se você não responder É porque você é muito burro Ah, meu Não sei não Essa pergunta 50 mil? Olha Meu Deus Como é Não é impossível Caramba, o PIB do Vaticano Como é que ele acertou? Não, mas pera aí Acertei, viu Calma aí Calma aí Mas é 50 mil dólares 50 mil libras 50 mil reais Libras Libras Você contou Não é possível Você contou Acho que é euro Não é possível Eu achava que ele era burro Mas olha Não Olha, 50 mil libras 50 mil libras O PIB do Vaticano Eu vou puxar isso aí Você foi um puta Do estúpido Viu, moleque Vagabundo Vai, depila Vou depilar você agora Vai, pode depilar Ele errou Ele errou Ele errou Ele errou Olha, Juarez Aê 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 Por favor Tô batendo aqui 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 Vai, 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 vai Aê Devagar Nossa, fudeu, hein, mano Uau Aê 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 Ah, depilou é nada Deu só Olha a cara dele rindo da tua cara Você tem que fazer no cabelo, ó Ele tem que fazer no cabelo Ah, ele sofreu Sobrancelha Sobrancelha Bom, pessoal Enquanto a gente prepara a cera Pra depilar a sobrancelha do Tiaguinho Eu vou pedir pro Juarez esquentar a nossa parafina Enquanto o Juarez esquentar a parafina O KLB vão lá pro palco Porque vai ter musical de vocês hoje aqui Obrigado por ter vindo, pessoal Obrigado